O pessoal do time vem de uma derrota difícil e conquista uma vitória expressiva e volta o verdão para a ponta da tabela nessa Série B. Mostra que o campeonato é um campeonato equilibrado. Aqui a gente vai encontrar situações adversas, como a que encontramos lá em Itapocopa, com um campo muito sacrificado, com arbitragem, a meu ver, que facilitou as coisas para ele. As falhas individuais que a gente cometeu, mas a gente sempre confiou no grupo, que é um grupo com qualidade, e ficou demonstrado aqui hoje. Isso não quer dizer que está tudo bem, que a gente vai acomodar. Pelo contrário, a gente tem um clássico no sábado, mais um jogo difícil, onde a gente espera o comparecimento da nossa oficina para que nós juntos possamos conseguir mais um resultado deste dia. Você fala que o time confiou, acreditou, buscou o resultado. E as mudanças, ao seu ver, também fizeram o time produzir melhor na segunda etapa deste nosso jogo? As mudanças, elas aconteceram pela circunstância do jogo. Ela aconteceu momentos antes de a gente tomar o gol. A gente teve muitas oportunidades de gol, merecemos ter feito até mais gols na partida. Naquele momento, eu achava que eu estava precisando ficar mais com a bola, então eu coloquei o Doda e o Jonathan, que são jogadores que ficam com a posse da bola. Quando eles estavam para entrar, a gente tomou o gol. Mas eles mostraram que eles têm essa capacidade, a bola ficou no chão e a gente foi buscar o resultado que nos deu a vitória. Com o confronto de líderes na próxima partida, aproveitar para convidar o torcedor, né? Sem dúvida. É muito importante o comparecimento do torcedor. O grupo está fechado, o grupo está unido. E a união com o torcedor também é de boa vitória nesse momento, porque torna o Icasa cada vez mais forte. Obrigado.